Olha aqui, aqueira de bode novamente aqui em Caruaru, esses cabritos aqui, qual é o preço? A partir de R$ 90,00 é qualquer um, qualquer um R$ 90,00 E essas ovelhas aqui, qual é o preço? R$ 250,00, é parida aí Isso aqui é parida, toda ela é parida? Cada cá tem um aí Qual é o preço aqui, R$ 250,00 Algo por esse filhote, é? Olha aí, eu estou parida por por esse filhote, R$ 250,00 Olha aquele alíquilo que está bonito ali, qual é o preço daquilo ali? Aquele ali é R$ 150,00 R$ 150,00, é? É bonito esse aqui Olha aqui, vem na feira de bode aqui em Caruaru e procura, faz o nome, é? Procura o Léo aqui, que tem o melhor de caprinho que ele tem aqui, viu? Eu ia aqui, mas... Pergunta lá a rua Obrigado Eu ia ali Não, vai para você não R$ 150,00 E aqui, qual é o preço aqui? Que é esse carneiro aqui? Qual é o preço aqui, esse carneiro? R$ 200,00 R$ 200,00, né? Carneiro aqui, R$ 200,00 Olha, e esse bode aqui, preto e preto e preto e preto, está bonito aqui, olha Agora é de banho aí Esse aqui, qual é o preço? R$ 200,00 também? R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 140,00 e rendendo R$ 140,00 R$ 140,00 Olha, e esse aqui, qual é o preço? Esses filhotes aqui R$ 200,00 R$ 180,00, parei aí R$ 180,00, parei aqui R$ 180,00, parei aqui R$ 180,00, parei aqui R$ 180,00 aqui é a pareiazinha, né? Tá bom Obrigado, amigo Vem para o YouTube aqui Pequeno, enreitando Oi Mas vai lá ver se ela tá em casa Mamadeia de leite tudo aí, com tudo Qual o preço desse filhotinho aqui? Esse aí é 60 60 reais A partir de 60, né? 60, 80, 100 60, 80, 100, depende aqui do tamanho Olha aqui O seu nome é o... Isso aqui é pouco Você vai ficar com medo Pode falar Não, entendi É aqui Olha aqui, é o da galinha, como é o nome? João da galinha Ó, o João da galinha também Tá vendendo cabra também Aqui, ó Esse bode aqui Onde cabelo pro Natal aí, ó Aí, ó Onde quer fazer o João do Módea João do Módea É, o João do Módea E da galinha também É Galinha aí, filho do dedo Esse aqui, qual é o preço desse aqui? Tá muito bonito esse aqui Qual o preço desse? Eu vou pra tomar Esse aqui, qual é o preço desse aqui? O canetão também Ô, João Esse aqui, vai Essa branca eu vendi agora Meu empresário aqui Ah, vendeu pra ele aí, ó O maior criador Eu vendi ele pro 350 Você é um dos maiores criadores de boda aqui na região Na fazenda dele É Na fazenda Eu vendi ele pro quanto? Vendi ele pro 400 Por 400 reais aqui, ó Esse é dom e puro, de qualidade Pronto Tá bom E os carneirinhos É a 130 130 os carneirinhos Joga dentro do reboque, dentro do reboque aí Pra ele se mastigar Olha aqui, ó Traz um alimento pra ele aí Vai lá na frente pra você venda Aqui é o meu das iguais Eu não sei chegar de bairro Aqui, box, pai e filha Aqui, o leitão Qual o preço do leitão, hein? É quanto o leitão, hein? Tem 150 reais aqui, o leitão Temperado tá no fundo de panaria É, já tá temperado, já, hein? Acho que não É, não tá temperado não Tem que preparar 150 reais aqui na barraca Do box, pai e filha Bota essa Qual o preço da carne bobina ali? Porco Aí é porco, né? Porco aqui Porco de canela De abrazão por canela Quanto é o porco ali, a cutela? Costela tá pra vender 12 reais 12 reais a cutela Tá tentando segurar a mesma empresa Ó, tá tentando segurar a mesma empresa aqui, ó E aqui, pra fazer o sarapateu, tá quanto? É, tá ocupado muita gente aqui Tá, filha aqui 10 reais o sarapateu 10 reais, né? 10 reais aqui o kit com o sarapateu, ó A barraca dele tá lotada aqui de gente O box mesmo E esse aqui? 12 reais Mesmo preço semana passada, ó Não aumentou nada aqui O único que não aumentou foi eu O único que não aumentou aqui E aqui, qual é o preço aqui? Pernil 12 reais, a paletinha Pernil é 12 reais, né? É, essa é a paleta dianteira Pernil dianteira É, o pernil dianteira, a paleta, 12 reais Deixa a curva, viu? Certo E aqui é carneiro, né? Qual é o preço, carneiro? 20 reais 20 reais aqui o carneiro 20 reais aqui o carneiro 20 reais aqui o carneiro O carneiro O carneiro Não humilhou eu A bola Pé de coco Cinco reais Cinco reais o maior E quatro o menor Cinco reais o maior Cinco reais o menor Cinco reais o menor Barraca de filhos Barraca pai de filho Qual é o número do boxe aqui? Boxe 14, 15, 16 Boxe 14, 15, 16 Boxe 14, 15, 16 Aqui, ó Colado com a parede aqui do Do açougue O outro da galinha O outro da galinha aqui, ó O melhor preço aqui também da praça O outro da galinha tá o mesmo preço Tá quanto aqui? Oito Oito reais E o peito aqui, tá quanto? Peito é 10 reais 10 reais aqui o peito O outro da galinha O outro do melhor preço aqui, ó Ele comanda a feira aqui Ele e a família dele Quem comanda a feira de galinha aqui Galinha lá batida Olha aqui O miúdo é quanto? Dois e cinquenta Dois e cinquenta aqui o filho do miúdo Dois e cinquenta Filho de moela, oito Coxa sobre coxa, oito Olha, coxa sobre coxa, oito reais De moela Oito também, oito de moela aqui, ó Olha aqui, ó Gosto da galinha Isso aqui é matriz, né? Aí frango, né? Tá tão gordo, pensei que fosse matriz Tá bom, gordo Obrigado, viu? Voltando aqui pra miúdo do peixe Milo, deixa o preço aqui Qual é o preço, milo? O preço agora baixou 10 reais 10 reais aqui, ó 10 reais aqui o pilato, né? E esse aqui, milo, qual é o preço? É a covina Covina, qual é o preço? Doze Quanto? Doze Doze reais a covina aqui Ó, isso aqui é sururu, né? Tá quanto sururu, milo, aqui? Sururu Sururu é Dezoito Dezoito reais o sururu, ó É aqui na barraca de milho do peixe Barraca não, boxe É Ô, milho, é o que peixe é isso aqui? Esse aí é o atum O atum, qual é o preço do atum? Dezoito Dezoito reais É E esse aqui? Essa é a anchova Treze Treze anchova, treze reais É Piabinha aqui, ó Com esse aqui é com cuscou Quanto é a piabinha pra comer com cuscou? Eita, é promoção doze Doze reais aqui é a piabinha aqui, ó Aqui, milho do peixe pra quem não conhece Pescarinha, pescada Esse aqui, que peixe é isso aqui? Esse é o agulhão Agulhão, qual é o preço? Agulhão é vinte e cinco Vinte e cinco Aqui é a sardinha O camarão é quanto? Esse peixe é bom, agulhão Camarão? Camarão é doze Doze reais de camarão Barraca de milho do peixe Apulho É Vira tudo de Para quem saia Vira tudo de A desféria Mas Pusco Então, sempre Pusco 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 Olha aqui, a bacola, R$18,00, está acabando esse tipo de aguarda, está ferrando ali. Fazia frisa para guardar os peixes. E aí, a barraca do carro aqui, olha, R$35,00 não, R$34,00 morrendo aqui, olha, R$1,00, você vai roubar tudo, velho. Olha, que pedaço é isso aqui, é patinha, qual o preço? R$25,00. R$25,00 aqui o patinha, olha. R$25,00 realmente, não estou dando esse preço em casa, olha, R$15,00, olha, R$15,00, olha, R$15,00, 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 R$15,00. Obrigado, senhor, deixa eu te acompanhar. Aqui está quanto aqui? A roleta é R$14,00. R$14,00 da roleta. Xambaril, R$14,00. Xambaril, cadê o xambaril, é onde? Aqui, olha. É isso aqui, né? Quanto é o xambaril? R$14,00. R$14,00, R$15,00, 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 aqui feito, né? Pronto. O melhor preço aqui do açougue, não? Isso aqui, que é costela, hein? Chega pro bolhão. É quanto a costela? É R$15,00. R$15,00 da costela. Procurar quem aqui no açougue? É o gado da carne. Gado da carne. Qual é a tarimba? É R$217,00. Box R$217,00. É o parque de 8 de maio. Parque de 8 de maio aqui, olha, a entrada ali, a do mercado. Uma das entradas, no caso, aqui, olha, é dirigir aqui e você encontra a barraca dele, olha. E o preto da barraca dele é velhinho da galinha aqui, olha. Mesmo em preto, olha. Aqui. Vai, boi, boi, boi! Chega, papai! Olha, é fácil encontrar a barraca dele aqui, olha. Chega, boi, boi, boi! É o melhor preço aqui da praça. Chega, boi, boi, boi! O cara tem essa rampinha aqui, olha. Tem coisa boa, chega a manteiga! Tem a rampinha aqui, olha. Ao lado fica Everlin. E em frente fica o gado da carne de boi. Olha aqui. Ô, boi, 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 chega! Olha aqui, a carne de boi aqui, olha. Quanto é a carne de boi? A carne de boi é quanto é? 20 reais também, mesmo preço do carneiro. 20 reais, mesmo preço do carneiro, o carne de boi aqui, olha. Hum, tá bom. Um dia que tem o que tem nada. O que tem gente? Boi, quero não. O que eu não quero é moço. Eu não sei o que eu não tenho. Eu não sei o que eu resolvi, mas também vai levar. É o que eu vou olhar para a minha vida aqui. É melhor que eu fosse muito concorrida a barraca dele, olha. Gente, aqui o box dele. Só digo barraca, não é box. Eu não vi nem a barraca, não é box. Obrigado.